Maravilha! Agora a gente vai continuar aqui essa aula falando sobre a leitura específica dos dados enviados pela entrada padrão, ou seja, dados que são digitados pelo usuário no momento que o seu programa pede para o usuário fazer isso. E existem muitas formas da gente capturar esses dados. Uma das formas mais legais da gente fazer isso é através de uma função que está disponível no módulo PHP ReadLine, que normalmente é instalado junto com outros módulos quando você faz a instalação do PHP Cli, e que traz uma série de funções muito úteis para trabalhar com esse tipo de coisa. Por isso que eu vou falar primeiro dele, e também por um outro motivo. Os outros métodos vão envolver um conhecimento sobre a manipulação de arquivos com o PHP, e isso vai ser assunto futuro. Evidentemente, ainda nessa aula, eu vou mostrar dois outros métodos que usam manipulação de arquivos, mas superficialmente, porque todos os detalhes sobre eles nós vamos ver quando falarmos de trabalho de escrita e leitura de arquivos. Enfim, vamos começar aqui falando do ReadLine. Eu vou abrir um exemplo aqui, também com o cat, que nós usamos agora há pouco, para mostrar o conteúdo desse script. Veja bem, nesse meu script eu estou usando a função ReadLine para armazenar na variável linha aquilo que o usuário digitar. E uma das coisas bacanas da função ReadLine é que eu posso especificar um prompt. O que é o prompt? É aquela mensagem que é escrita na linha de comando, informando o que a gente espera que o usuário digite ou faça. Então, esse promptzinho aqui vai ser o que o nosso script vai escrever aqui no terminal, para esperar a entrada de dados do usuário, pela função ReadLine. E depois de feita essa leitura, e ela vai terminar quando o usuário teclar Enter, a gente vai exibir a string. Você digitou o conteúdo da variável linha e uma quebra de linha. Por que eu estou colocando essa quebra de linha aqui? Porque uma das características da função ReadLine é que ela retorna a string digitada, menos a quebra de linha, que seria gerada pela tecla Enter. Então, vamos ver isso em ação. Vou chamar o meu script, que eu já tornei executável, ReadLine.php. A primeira coisa que você deve estar observando é que, apesar dele ter sido chamado aqui depois do sinal de igual, evidentemente, essa instrução aqui, essa linha de instrução, ela só vai ser executada depois que o ReadLine terminar a sua própria execução. Ou seja, ele vai interromper o script e vai esperar que algo seja digitado pelo usuário, e depois vai devolver para o script o controle da execução. Aí sim, fazendo a atribuição do valor capturado na linha de comando para a variável linha. Ok? E eu vou digitar aqui, ó, banana. E vou dar Enter. Então, o valor aqui em linha passou a ser banana, que foi aquilo que eu digitei, e na instrução seguinte, o eco mandou aqui, fez a concatenação disso tudo, né? E substituiu, expandiu linha para o valor de linha, que é o quê? Banana, como eu digitei. Eu poderia digitar quantas palavras eu quisesse, porque aqui a leitura é da linha inteira, ou seja, de tudo antes do meu Enter no teclado. Vou fazer novamente, ó, aqui, ó. Banana, laranja, abacate. Você digitou banana, laranja, abacate. E outra razão muito legal para eu mostrar o ReadLine primeiro, já que a gente está trabalhando especificamente com PHP Cli, então faz todo sentido a gente conhecer os recursos específicos para o PHP Cli, é que o ReadLine, ele tem uma série de outras funções para trabalhar com o histórico daquilo que é digitado pelo usuário. Então, eu posso armazenar no histórico todas as opções do usuário, tudo aquilo que eu perguntei para o usuário ao longo do meu script, e depois trabalhar com essas opções de alguma forma. Por exemplo, eu tenho outro script aqui, deixa eu limpar primeiro, vou fazer aqui um cat do ReadLine HIST, onde eu demonstro essa capacidade do módulo, não é nem mais da função, é do módulo ReadLine. Olha só. Veja aqui, nesse exemplo, eu vou fazer um loop, e aqui eu tenho uma outra estrutura de repetição, nós vimos o FOREAT, e essa aqui é muito tradicional, e qualquer linguagem tem, que é a função, é a função, vocês meio que a função, né? É a estrutura FOR, ok? Que a partir de uma contagem feita aqui nessa expressão, e isso a gente vai falar sobre FOR mais para frente, eu explico melhor, né? Então, a partir dessa contagem aqui, neste caso específico, está contando de zero até um valor menor que 3, ou seja, 0, 1 e 2. E o incremento é feito aqui nesse terceiro termo da expressão, que é o incremento de 1, né? Mais mais significa valor, é igual a valor mais 1, para gerar, então, o quê? Três ciclos, no final das contas. Então, por três vezes, eu vou fazer o ReadLine, da mesma forma que nós fizemos no exemplo anterior. Só que dessa vez, logo após fazer o ReadLine, eu vou armazenar a resposta do usuário aqui, através da função ReadLineAddHistory. E pegando o valor, aqui, ó, de linha. Cada vez que linha for modificado, em seguida, eu já vou armazenar isso no histórico, e depois, quando terminar o loop, ou seja, as três repetições que eu estou fazendo aqui, eu vou exibir, através da função printr, que lembra da função printr, a array que vai ser gerada para mim, através de outra função do módulo ReadLine, que é o ReadLineListHistory. Essa função ReadLineListHistory vai pegar tudo que tiver no histórico, tudo que for incluído no histórico, através do AddHistory, e vai transformar numa array que eu vou poder exibir, usando a função printr. É bastante simples, e é muito interessante. Antes mesmo de executar, eu já vou dizer uma... já vou falar de uma das aplicações práticas para isso. Digamos que você queira pegar vários dados do seu usuário, e só processar isso depois. Você pode fazer vários ReadLines, seguidos de ReadLineAddHistory, e depois, através do ReadLineListHistory, você pega todas essas informações, que vão ficar bonitinhas, organizadas, numa array. Vamos ver isso na prática. Olha aqui, deixa eu só mudar o cat para ponto barra, e eu vou executar ReadLine-Hist.php. Digite alguma coisa. Banana. Digite alguma outra coisa aqui, porque ele está repetindo essa instrução dentro do loop, correto? Vou colocar laranja na segunda repetição, e na terceira e última repetição, eu vou escrever abacate. E aí eu tenho uma array, que é o retorno dessa função ReadLineListHistory, onde o valor equivalente, a primeira repetição que vai entrar na array com índice zero, foi banana. Olha aqui, a primeira coisa que eu digitei foi banana, a segunda coisa que eu digitei foi laranja, e a terceira coisa que eu digitei foi abacate. Então, essas seriam, por exemplo, respostas de um formulário, de uma série de perguntas que a gente faz para o usuário, e depois de capturar todas as respostas do usuário, a gente vai e só olha essa array aqui para pegar os dados e fazer o processamento necessário. Não é interessante? Então, essa aqui, para a linha de comando, eu diria que é a função padrão para a gente trabalhar com a entrada padrão. Agora, cada caso é um caso, e a gente não pode fechar a cabeça para outras formas de trabalho. E existem duas funções, pelo menos duas funções a mais, existem outras, a gente vai ver isso ao longo do curso, mas as duas mais essenciais, que também fazem esse tipo de trabalho, são as funções fget s e fget c. s aqui é de string e c aqui é de carácter. No fundo, as duas fazem a mesma coisa. E as duas foram criadas para trabalhar com arquivos. E no PHP, quando a gente trabalha com arquivos, com a manipulação de informações que estão dentro de arquivos, nós precisamos seguir uma regrinha, um procedimento, uma receita, que vai passar sempre por você abrir o arquivo, associar esse arquivo aberto a uma coisa que a gente chama de manipulador, ou em inglês, handler, o handler do arquivo, manipulador do arquivo, esse valor é o que a gente chamaria de um ponteiro para um arquivo, então ele não é uma informação humanamente legível, como o nome do arquivo apenas, é uma informação de sistema. E essa informação, esse manipulador, ele tem que ser utilizado em funções como fgetes, fgetc e outras funções de manipulação de arquivos. Então, em princípio, seria uma coisa complicada de fazer, mas o PHP já simplificou isso para a gente, e no caso específico de trabalho com fluxos de entrada e saída, ou seja, entrada padrão, saída padrão, saída de erros, a gente já tem alguns manipuladores, alguns handlers que a gente pode utilizar, porque o PHP já disponibilizou isso para a gente, já fez o trabalho de abrir esse arquivo para a gente e gerar um manipulador. No caso aqui da gente, agora, que está trabalhando com a entrada padrão, a gente vai usar o manipulador chamado STD-IN, que é justamente o manipulador da entrada de dados, e a gente vai poder utilizar esse manipulador aqui nessas duas funções. Vamos ver primeiro como é que funciona o fget s. Deixa eu limpar a tela e vamos fazer um cat fget s.php, que foi o script que eu criei para fazer essa demonstração. Está aqui. Basicamente, a mesma coisa que antes. Veja, eu faço um echo de uma string, digite alguma coisa e repare que agora eu não vou usar a quebra de linha. Olha só que legal. Então, quando o fget s for chamado e ele vai ficar com o cursor parado aqui no terminal esperando eu digitar alguma coisa, esse cursor vai ser apresentado imediatamente após essa string ser exibida, ou seja, aqui, logo depois desse espaço. Então, por isso que eu não estou colocando quebra de linha. Por outro lado, aqui, depois de capturar em linha o que o usuário digitar e que for capturado pelo fget s, olha o stdin aqui, o manipulador, que o próprio php gerou para a gente. Então, quando o usuário digitar isso e der enter, a gente vai exibir o que ele digitou, exatamente como a gente fez antes. Olha aqui, linha está sendo concatenada aqui nessa string. Mas repare que eu também não coloquei quebra de linha por um motivo muito simples. O enter que você dá para aceitar a sua digitação após a função fget s fazer essa solicitação para você, ele não é apagado. Ou seja, o fget s vai retornar tudo o que você digitar, inclusive o enter, que é uma quebra de linha. Então, automaticamente, essa string aqui em linha já vai conter a quebra de linha. Então, a gente não vai dar uma quebra de linha nesse exemplo. Como a gente pode fazer para tirar essa quebra de linha daqui, eu mostro mais para frente em outras aulas. No momento, vamos nos concentrar em como funciona o fget s. Então, agora, vamos aqui executar. Também já está executável esse script. e está lá, digite alguma coisa, a mesma coisa de antes. Banana, enter, banana, aí eu vou digitar, sei lá, banana, laranja, está lá. Tudo o que eu escrever na linha vai ser registrado aqui, nessa variável linha e eu estou exibindo no final. E como eu dei a quebra, eu não dei quebra de linha aqui, mas essa quebra de linha que aconteceu quando deu enter também foi registrada, olha só, ele aqui fez a quebra de linha para a gente. Ela está incluída nessa string que veio do fget s. Beleza? Por último, vamos limpar aqui a tela. Eu quero mostrar para você como que funciona a função fget c, que, neste caso, vai capturar apenas um carácter. E quando eu falo carácter, a gente tem que entender que para a maioria das linguagens de programação, o carácter é tudo que está numa tabelinha que a gente chama de tabela ASCII que vai de 0 até 127 e representa basicamente um monte de caracteres de controle, o barra N, por exemplo, a quebra de linha é um deles, e os números de 0 a 9 e as letras de A até Z sem acento, sem cedilha, sem símbolos especiais nem nada e alguns símbolos de pontuação e alguns símbolos gráficos comuns no teclado. O fato é que essa seria a tabela dos caracteres ASCII. Agora, quando a gente está escrevendo aqui no terminal, dependendo do idioma, a gente tem outros caracteres, como, por exemplo, C cedilha, A atil, isso aqui não é exatamente um carácter, mas, na verdade, é um conjunto de vários caracteres que são unidos para formar esse símbolo que a gente vê na tela, o que a gente chama de carácter multibyte. Por que multibyte? Um carácter da tabela ASCII vai ter o tamanho de 1 byte, 8 bits. Já esses camaradas aqui, eles vão ocupar mais de 1 bit, normalmente de 2 a 4 caracteres, não está errado o que eu falei, de 2 a 4 bytes, ok? Para que o sistema faça a tradução desses vários caracteres em um símbolo só que é mostrado na tela. Então, aqui eu tenho, na verdade, um carácter que ocupa o espaço de 2 caracteres. Então, isso aqui, na função fgetc, não vai ser tratado da forma que a gente espera. E eu vou mostrar isso com os exemplos. Vamos fazer um cat aqui do fgetc 1, que é o primeiro exemplo com o fgetc, que é a sua forma mais simples. Repara que na função fgetc, que também inspiraria um handler, que inspiraria um manipulador de arquivo, nós estamos utilizando o manipulador stdin, que já é produzido para a gente pelo próprio interpretador do PHP. Ele já cuida disso para a gente. Antes disso, olha só, eu estou imprimindo uma string tecla algo. O fato de eu ter usado aqui aspas simples, é uma coisa que eu já queria mostrar para vocês, que quando a gente não tem nada para expandir, é legal utilizar logo as aspas simples, senão o interpretador vai perder um tempinho tentando procurar aqui no meio dessa string algo que precise ser expandido, tá joia? Então, vamos usar essas aspas simples aqui como padrão. Vamos agora avançar um pouquinho na forma como a gente escreve o nosso código. E de novo, eu não estou fazendo concatenação nenhuma com o PHPOL aqui, repara. Enfim, isso aqui vai ser concatenado na tela, na verdade, com a execução da função fgetc, ou seja, quando isso aqui entrar em execução, ele vai ser executado logo depois aqui desse espaço. Aí o cursor vai ficar piscando aqui assim, mais ou menos, né? E esperando que a gente digite alguma coisa. E o que a gente pegar com o fgetc, dessa vez a gente vai armazenar na variável que eu estou chamando de caractere. Então, esse valor em caractere é que vai ser usado aqui. Aí sim, no final, eu coloquei entre aspas, porque eu vou concatenar esse caractere aqui nessa string. e dessa vez eu vou colocar o php eol no final. Por quê? Porque se o fgetc pega apenas um caractere, o enter, que seria o segundo caractere, não vai ser retornado pela minha função. Na verdade, o fgetc vai retornar uma string também, mas essa string vai ter o tamanho de um byte, um caractere. ok? Entendido isso, vamos a demonstração. E vocês vão ver fechando tudo que eu falei até agora sobre ASCII, caractere multibyte e essas coisas. Então, vamos lá, executando. Ponto barra, fgetc o 1, tá lá, tecle algo, vou teclar a, enter. Então, repara que como eu não pulei duas linhas aqui no final, significa que não veio quebra de linha nenhuma e só houve a quebra de linha porque eu coloquei o php eol no final dessa string. Beleza, mas como assim ele está retornando um caractere? Eu falei que não vai retornar a quebra de linha porque é um segundo caractere. Eu poderia passar mais de um caractere? Exatamente, eu poderia digitar abc, por exemplo, mas ele só vai retornar para mim o primeiro caractere. Agora, eu posso digitar coisas com acento aqui? Pode, só que, como eu falei, C cedilha ou vou digitar água, ok? E repara que ele só retornou o primeiro caractere que faz parte desse caractere multibyte aqui que é o A acentuado. Então, eu não estou pegando o restante desse caractere, entendeu? Por isso que o meu sistema não está conseguindo traduzir esse símbolo. E a propósito, o caractere A acentuado não é exatamente o A seguido de um acento. É um outro código qualquer que não importa agora que vai ser traduzido depois na forma desse símbolo do A com acento. Mas não significa que eu teria que ver um A aqui, depois ver um acento aqui. Não é assim que funciona. Tá joia? Bom, como é que eu resolvo esse problema? Eu posso resolver esse problema? E sim, é possível resolver, só que a partir do momento que eu aplico qualquer solução para trabalhar com caracteres que são, na verdade, compostos de vários bytes, eu já estou deixando de trabalhar exatamente com caracteres. Antes disso, é importante lembrar que a importância da função fgetc é que muitas vezes, principalmente na linha de comando, a gente cria menus onde o usuário só tem que digitar um caractere mesmo, tipo um número de 0 a 9 ou a letra Q para sair. Isso é muito comum, a letra A para fazer alguma coisa, a letra B para fazer outra coisa. Então, a forma legal de trabalhar com isso é através do fgetc que está esperando receber apenas um caractere mesmo. Mas, vamos ver a solução para, inclusive, entender como é que funciona essa história de caracteres acentuados aqui no terminal. Para isso, eu vou limpar novamente a tela e vou fazer um cat do fgetc2 que é onde eu implemento uma solução para esse problema. Então, está aqui. Dessa vez, eu modifiquei bastante o meu script, mas mantive esse prompt que a gente está fazendo com o eco, tecle algo. Eu criei uma variável temporária iniciada com o valor de uma string vazia, apenas são aspas simples uma depois da outra, não tem nada entre elas, está certo? Então, isso é uma string vazia e eu estou fazendo uma terceira estrutura de repetição. Olha só, nós vimos nesses exemplos, já adiantamos um pouco as nossas aulas mostrando algumas estruturas de repetição e dessa vez é a estrutura while que vai executar vários ciclos, aqui várias repetições do trecho que estiver entre esse parêntese e esse outro parêntese que a gente chama de bloco de instruções enquanto a expressão que existe entre esse parêntese aqui dele e o último parêntese aqui também é dele enquanto então essa expressão toda aqui ela tiver um valor verdadeiro. Se essa expressão tiver um valor falso o while vai interromper a execução dos seus ciclos. a gente também vai falar especificamente sobre o while mais pra frente o importante é entender que aqui então nós estamos criando uma expressão que se der falso vai interromper o nosso loop senão ele continuaria sendo executado pra sempre e que expressão é essa? Veja eu estou executando a mesma instrução que eu fiz lá no exemplo aqui ó deixa eu comparar com o 1 ó aqui ó no 1 eu fiz essa instrução aqui pegando o valor pelo fgetc e armazenando em caractere só que eu estou fazendo essa exata instrução aqui dentro da expressão que vai avaliar se o loop se o loop while vai continuar ou não tá certo? por que que dá pra fazer isso? porque fgetc se não tiver nada pra ler ou se tiver algum problema ele daria falso mas não é isso que eu quero ver eu quero ver o seguinte como eu disse pra vocês no começo da explicação do fgetc o enter ele também está sendo digitado então ele também é um dos caracteres que seria teoricamente lido pela função fgetc e enquanto esse caractere não for enter ou seja olha aqui diferente esse aqui é o operador de comparação de diferença e isso aqui for diferente disso e é diferente de quem? da quebra de linha ou seja de um enter enquanto isso não for o enter que eu teclei eu quero que a variável c seja incrementada da string que caracter está recebendo cada vez que eu digitar alguma coisa no fgetc vai acontecer o loop e o valor vai ser passado pra c mas de uma forma incrementada ou seja que eu estou concatenando o ponto não é operador de concatenação pois é é isso que esse ponto igual quer dizer também vamos falar sobre isso mas eu só estou adiantando porque é impossível fazer exemplos sem utilizar assuntos que a gente vai ver mais adiante mas basicamente eu estou dizendo que o valor de c será o próprio valor de c concatenado com o caractere que está sendo lido aqui em fgetc então na primeira se eu digitar abc numa primeira interação o valor de c vai ser a numa segunda vai ser ab e na terceira será abc e quando eu teclar enter o que vai acontecer é que isso não vai ser executado e a gente vai pular direto pro fim do loop pra instrução seguinte após o loop e qual é essa instrução seguinte olha aqui é eco você teclou o conteúdo de c e de novo com php ou l porque a gente está colocando aqui eu não quero pegar a quebra de linha então ela não vem aqui com o c e eu estou incluindo pra poder quebrar a linha tá joia vamos ver isso em ação vou limpar vou fazer de novo o cat aqui e vou executar o fgetc 2 tecle algo eu vou começar teclando algo simples a você teclou a exatamente como a gente viu antes eu vou teclar AB olha você teclou AB então repara que como eu disse no começo apesar dele ler apenas 1 byte ou seja o equivalente a 1 carácter o fgetc ele não deixa de registrar as outras coisas que a gente digita e por isso que é possível fazer essa a atribuição aqui nessa estruturazinha de repetição e vamos ver então a situação dos acentos veja bem C cedilha agora foi eu posso digitar por exemplo maçã que tem tanto C cedilha quanto o A com o Tio e tudo isso é interpretado corretamente pelo sistema como símbolos válidos caracteres então aqui estão três formas muito interessantes muito práticas para você já começar a escrever scripts em PHP fazendo perguntas para o seu usuário ou seja interagindo com os dados que vêm do terminal seja pelos parâmetros posicionais e agora pela entrada padrão através de um prompt que você cria para o seu usuário digitar informações tá joia é isso aí e até a próxima aula